Olá! Eu vou jogar isso! Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho se dobrará E toda língua proclamará Que Jesus Cristo é o Senhor Nada poderá me avalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem o nome e é Jesus Nada poderá me avalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Vamos aplaudir então o Cristo Jesus O trono dessas festas Quero viver Tua palavra Quero ser cheia do Teu Espírito Mas só te peço Liga-me no mar Quero te ver Tua palavra Quero ser cheia do Teu Espírito Mas só te peço Liga-me no mar Nada poderá me avalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem o nome e é Jesus Nada poderá me derrotar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus Vamos cantar Vamos cantar O nome e é Jesus Ele está comigo Jesus 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 Ele é o Senhor Jesus Jesus É o Senhor Da minha vida Jesus É o Senhor Do Rio de Janeiro Amém Jesus Nada poderá me avalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus É Jesus Nada poderá me avalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus É Jesus É Jesus Jesus O meu Deus Amém 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 Amém